Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, sim, nesse domingo aqui, vou botar um arquezinho, porque aí você está falando assim, mas calma aí, sua casa é essa daqui do último vídeo, não é não, não, eu voltei naquele outro save, vocês lembram o outro save que a gente tinha? Aqui, nesse lugarzinho aqui, essa entrada inteligente que a gente fez, toda a arquitetura feita por mim, eu meio que estudei bastante, se você não viu no vídeo 2, esse aqui é o 5, então é no 3, esse aqui é o vídeo 5, é o vídeo 3, não é o vídeo 4, o 4 foi o que a gente fez antes, antes desse aqui, então esse aqui é o 5, aquele lá o 4, que eu fiz isso aqui foi no 3, então se você olha lá no vídeo 3, você vai ver, foi todo um desenho que a gente fez, tá ligado? Já fiquei sentado aqui, observando tudo que tinha que fazer, eu botei aqui, aí ficou certinho aí, é a entrada da nossa casa, ali está o meu dinossauro ali em cima, a tonha, vocês pediram, deixa aquele likezinho nisso, vou bater uma metinha aí, demorou? Essa semana, semana que vem agora, segunda-feira, eu vou tentar, não vou, não vou, não vou, não vou falar assim que vai ter, mas pelo menos 2 vídeos por dia, tá ligado? Vou tentar, vou tentar, mas daqui é final de ano, né, velho, vocês, tá ligado? Vocês gostam de fazer esse parado também que eu posso, né, mano? Pô, acho que o ano todo aí praticamente, quase botando 2 vídeos por dia, dá uma folga, né? Então, vambora, vocês no comentário falaram pra eu poder fazer flecha, flecha, exatamente, então calma aí então, deixa eu vir aqui, eu acho que eu tenho que liberar a flecha, ó, eu tenho estilingue, só se não é estilingue é coisa de idiota, pô, para com isso, aí vem aqui no arco e flecha, demorou, desbloqueamos, o que que precisa? Arco, fibra e madeira, isso aí é easy pra nós, né, velho, aí é coisa de idiota, né, velho, ó, fibra, madeira, vou até a cor aqui logo, vamos ver, ah, 15, só tinha 15, mano? Tem, tem fibra aqui, vocês acharam que não tinha, né? Aí, ó, pronto, feito, agora o que que precisa aqui? Palisilix, tem aqui, ó, palisilix, então deixa eu guardar isso aqui, deixa eu guardar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Palha e silix, então sai disso aqui, já peguei silix, a gente pega palha, ah, fibra também, ó, seu cabaço, cadê a fibra? Aqui, deixa eu ver, o servidor lá que eu tava jogando ficou off, pô, é que abrou pra mim, mano, por isso que eu fiquei esse tempão aí sem fazer vídeo, pô, foi mal, mas vocês pediam pra fazer online e o servidor não abre, tio? O que que eu posso fazer? Fiz bastante flecha, 14, acho que tá fazendo mais, né? Não, pelo que vocês falaram, essas flechas aqui são top demais, eu vou nem gastar muito não, deve ser coisa de outro mundo, mano, ó. Tá bom, tá bom isso aqui, não precisa de mais que isso aqui não, ó, vou botar aqui embaixo aqui, então a gente vai fazer o que, gente? Vai guardar isso aqui, esse estilingue? Eu acho que eu vou deixar o estilingue aqui, a gente só tem que fabricar mais um desse aqui pra prender a perna do bicho. Fazer dois? A gente fica de boa, pode guardar isso aqui, pode guardar isso aqui, acho que eu fiz merda, né? Parei no meio, fez só um, não dá nada não, fica só com o mesmo. Vambora, 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 vou sair da casa aqui, ah, é, vocês viram a casa por cima? Deixa eu ver aqui por cima aqui rapidão, ô caramba, sobe, aí, mano, essa casinha por cima, Essa aqui é a ilha de Iceland, que a gente começou, tá ligado? Aquela nossa dinossaurinha ali, ó, pequenininha, já tem outra aqui, mas o nosso objetivo é qual? É o que voa, mano, eu quero o dinossauro que voa, eu quero voar, mano, eu nunca voei nesse jogo não, tio. Então vambora, o objetivo de hoje, o que vai ser? É pegar o dinossauro que voa e tentar dar as flechadas, né, mano, ó. Vocês pediram pegar a flecha? Aí a gente pega, mira na cabeça do bicho e erra, mas é assim mesmo, ó, de boa, de boa. Vamos botar aqui, guardei, vamos lá aqui, tá fechado? Tá fechado, tá fechado. Vambora, irmão, ah, e novamente, se ficar algum chiadinho, eu não faço ideia, mano, é um dos jogos que ficam chiados, cara. Foi depois que atualizou essa placa de vídeo, velho, esse drive da AMD, velho, às vezes ficam chiados do nada aí, velho, mas foi mal, velho, é culpa minha não, não é um microfone não. É só nesses jogos, assim. Vambora, vamos sair daqui. Meu dinossauro é aquático. Ah, minha fome e minha sede eu atualizei, agora eu fico com fome e sede, tá? Então, fiquem cientes aí que eu tenho que comer agora também. Já comei aqui mais um pouco. E meu dinossauro também, eu acho, hein? Meu dinossauro também. Ó, eu tenho a impressão, guys, ó, eu tenho a impressão que os únicos bichos que voam a gente matou. Só essa impressão que eu tenho, tá ligado? Ah, tá ligado aquele bicho que a gente voa? Pá, eu acho que morreu todos eles, velho. Vamos sair pra caçar de novo. Aquele bicho que me deu a carreira aquele dia, aquele elétrico. Aquele lá é massa, só que não dá pra pegar ele, ele tá bem ali. E daquele dia ele tá puta atrás de mim, ó. Ali tem uma zinhena ali do lado, novamente. Essa parte de cá do mapa é a parte que tá mais cheia, mano. É mais movimentada. Então eu vou vir pra cá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí, pra dar um spoilerzinho, você que vê GTA, só pra quem vê GTA e vê todos os vídeos do canal, essa semana tá os vídeos top, hein, de GTA, hein, mano. Fica esperto aí, fi. Tá uns videozinhos que minha, mãe do céu. Só uns RP top, velho. Bora, vambora descer aqui. Olha ele ali, ó, elétricozão ali, ó. Novamente ele tá ali, mano. Ele tá assim, me pega, me pega. Mas eu acho que não dá pra pegar ele, velho. Ah, mas antes a gente tem que pegar carne. Aqui, esse bicho aqui é chato, ó. Vamos comer ele. Ai, daqui, isso, ô merda. Ai, ele não morre não. Vaza, 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 vaza. Pô, fugir de besouro é foda. O bicho não morre. Vou passar por aqui, pelos escombros. De boa. A gente fez merda. Não, dá pra passar por aqui. Tá, já tá safe já. Não, vem atrás, velho. Ô, bicho chato, mano. Agora tem essa merda aqui também. Ô, caramba, velho. Ô, lugarzinho difícil de sobreviver, hein, mano. Eu quero muito o bicho que voa. Eu vejo. Fala que eu tô vendo. Fala que eu tô vendo o bicho que voa ali. O bicho tá vindo atrás de mim ainda? Não, não tá. Não, acho que não tá, não. Ah, guys, eu tô desistindo, mano. Eu não consigo achar o bicho, velho. Você vem pra cá e nunca tá aqui. Eu não sei o que aconteceu com eles, velho. Beber uma aguinha aqui, de boa. O dinossauro também tá bebendo uma aguinha. Isso aí, garotão. Bebe aí, bebe aí. De boa. Mas vamos vazar daqui. Olha o tamanho desse dinossauro, velho. Eu também um dia quero pegar um desse, mano. Olha o tamanho desse desgramado. A gente tá aqui nele de novo, velho. Ó, esses bichos aqui voam, dá pra gente pegar, velho? Eu acho que não. Isso aí não dá, não. Ai, ele bate. Porra, que bicho chato, velho. Todos os bichos aqui batem, mano. Não tô fazendo nada, velho. Vou começar a agressivar, hein, mano. Tudo que eu vi, eu vou bater agora. Vou começar a treinar esse bicho aqui pra matar todo mundo. Porra, que chatice, velho. Olha que bonito, mano. Essas árvores aqui, velho. Olha isso, que top, velho. Sinistro, hein. Tudo verdinho, pá. É, tô subindo uma montanhazinha assim aqui que eu não tinha subido ainda, não. Vamos ver o que vai dar aqui, mano. Ó, tem um buraquinho aqui pra gente entrar, de boa. Passando por aqui. Mano, eu só quero só o bicho que voa, velho. É só isso. Parece um bicho que voa, eu pego e vaso, mano. É isso. Deixa eu montar o meu império. Ó, deixa nos comentários se tem como botar isca pra pegar esses bichos, velho. Se dá pra atrair eles, pelo menos. Eu fiz merda. Como é que eu vou virar aqui? O bichão... Cai lá embaixo não, hein, velho. Aí eu vou passar por uma estradinha aqui, ó. Não tinha passado nem aqui também não, hein, mano. Olha a altura que tá isso aqui. Caiu aqui a morte. Ó, já era aqui. Eu sei que aqueles bichos gostam de ficar no alto. Tem uma no alto ali não, né. Pior que eu já dei de volta, né. Toda a ilha, velho. Toda a ilha eu já dei a volta. Novamente. Acho que eu vou domar outro dinossauro. É que tem um que é bom pra pegar as paradas, as madeiras, o negócio. E tem um que é bom pegar pedra. E pra evoluir aquela base lá, é bom pegar um de pedra. Então, um de pedra, se eu não me engano, é tartaruga, algum bicho, tá ligado assim. Uns que tem um, tipo um martelo no rabo. Eu não sei como é que é o nome daquele. Ali, ó. Eu vou tentar pegar aquele rinoceronte ali, mano. Aparentemente, ele tá meio abalado. Não tá bem abalado? Vou deixar aqui, ó. Vou tentar pegar aquele rinoceronte. O que que rinoceronte come? Eu não tenho comida? Hum, vai que eu não tenho comida, não. Deixa eu ver se aqui tem bastante comida. Ele também tá... Vão, bate, velocidade. Ah, ele tem comida, ele tem comida, mano. Dá um pouquinho dessa aí, rir. Você fica feliz. Vambora, hein. Vambora, hein. Vou tentar. Isso aqui vai servir nele? Hum, acho que não, hein, mano. Não vai ser rindo aqui, hein, velho. Pode ser que não, mas pode ser também que ele vá pra água. Cadê? Deixa eu ver aqui, possibilidades. Tá, de boa. Vamo lá, hein. Vamos acreditar que vai dar certo isso aqui, hein. Vamo lá, ó, rino. Vai você. Isso. Nossa, ele é muito bravo. Ele é muito bravo, ele é muito bravo. Sai, 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 sai. Toma na cara, toma na cara. É isso que eu gosto. Vem, 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 rindo, vem. Meu Deus do céu, ele é muito bravo, velho. Toma. Toma. Toma na cara comigo, é assim. Isso, isso. Tá, mas... Calma aí, aí, aí. Vem cá, rindo, vem. Vem cá, vem. Tá aqui, ó, seu trouxa. Vem. Ai, 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 ele veio. Nossa, tem um ovo ali que eu não vi. Ai, caralho, eu vim pro lado errado, hein. Ui. Ui, dino, não me pega, não. Isso, dei a volta. Nossa, tá tremendo a terra, mano. Tá tremendo a terra. Ai, ai, ai. Toma na testa. Vou ficar odiando esse aqui. Toma na cara. Assim que eu gosto. Nossa, o senhor tá muito perto, tá muito perto. Isso, aqui você não sobe, não, né. Sou trouxa. Aqui você não sobe, não, né. Sobe, sim, sobe, sim, sobe, sim, sobe, sim. Vai, 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 vai. Foi o mau bichinho. Passando por aqui com o dia, né. Ah, ele é muito forte, não. Vai cobrar minhas flechas todas, velho. Vocês deram a maior ideia furada isso aí, mano. Que flechinha é essa, mano? Quem não pega esse bicho? Que bicho também forte do caramba, velho. Ai. Vaza, 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 vaza. Mano, eu acertei tudo, velho. O bicho não cai, não. Tenho cinco flechas só. Vou ter que dar estilingada nele também. Ai, acabou. Só tem uma flechinha só. Vaza, 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 vaza. Mano, eu errei uma parada, velho. Dá uma pedrada logo. Olha a pedra! Viaja, regueiro. Eu tô sentindo que isso aqui não tá fazendo efeito nenhum, mano, velho. Ih, ele tá puto. Tá puto, tá puto, tá puto, tá puto, tá puto. Sai, 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 sai. Ih, é só fazer curva. Tá muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Mano, ele não morre, velho. Até caguei aqui. Que isso, velho. Quer dizer, eu não quero que ele morra mesmo, não. Mas tá difícil. Ai, 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 ai. Mentira que esse bicho tá vindo aqui, velho. Não há possibilidade desse bicho tá aqui em cima. Cadê ele? Oh, que susto, caralho. Ah, ele tá aqui, ó. Hum, sobe aqui não, é? Sobe aqui não, é, seu trouxa. Isso aí, acabam minhas pedras. Caralho, vou pegar aqui. Não dá pra pegar. Ah, aqui que tem, aqui tem. Vou comer pra cá e ele volta. Ups, daí dele não dá. Quem tá aqui? É, mano. Ai, achei as artimanhas aqui. Eu vou dar pedrada nesse bicho até ele cair agora. Ele tá quase caindo, eu acho. Vai, bicho. Cai logo, mano. Você tá botando a pedrada? Ih, caiu lá embaixo. Hum, se matou. O que eu preciso pra curar? Couro, fibra e madeira. Preciso de couro, fibra e madeira. Eu tô te vendo, irmão. Vou aí embaixo, vou ficar aí. Ô, caralho. O bicho veio de novo. Ô, porra. Não tenho como consertar, velho. Para de vir atrás de mim, mano. Aí, 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 meu dinossauro. Meu dinossauro, vou matar ele. Não, 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 não. Não, 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 dinossauro. Ah, não, velho. Vou deixar, não. Não vou deixar, não. Sai, sai, sai. Puta que pariu, velho. Vai matar o meu dinossauro. Filo lá da mãe, mano. Agora é vingança. Agora é coisa de vida ou morte, velho. Agora você tá ferrado, dinossauro. Não dá um jeito de eu te pegar. Eu vou te pegar. Eu só preciso de couro, velho. Eu tô sem couro. Eu tô sem couro, mano. Daqui a pouco eles vão me tirar meu couro mesmo, velho. Cadê ele? Tá aqui, tá pertinho, isso. Vem comigo, velho. Você matou meu bicho, velho. Isso vai ficar assim, não. Alguma coisa gritou, mano. Preciso só de couro, seu trouxa. Vem comigo, velho. Preciso matar um bichinho daquele da água lá, pertinho da água. Parece que os bichos aqui nunca se renovam, mano. Dessa ilha. Como é que eu vou pegar? Ah, vou ter que pegar couro do meu animal que morreu, né? Vou ter que sacrificar ele. Vou ter que sacrificar ele. Você tá ferrado, dinossauro. Vou sacrificar ele. De boa, de boa. Sacrifico, mano. Dá tempo de consertar, né, mano? Até esses caras chegarem. Deixa a mochila aí que eu já vou perguntar. Cadê você? Você tá aí, né? Tá machucadinho, né? Sua merda. Eu vou te botar no mesmo lugar aquela hora. Tudo aqui, ó. Aqui é um bom lugar de você ficar. Vem. Isso, seu trouxa. Fica aí agora. Por que que você vai tomar ali umas pedradas agora só porque você matou meu bicho? Vai ficar aí. Vai fugir não. Vai fugir não. Fica aí. Nem mandou você matar meu bicho não, seu trouxa. Fica. Fica. Aqui é a vingança. É cunho nunca põe na mata um e venena, mano. Tem uma pedra pra bater em você até você cair aí. Pode que eu não vou te matar. Você vai ser meu, né? Mas agora é vingança. Agora eu quero ter você. Nossa, não vai correr não. O bicho desgramado, ele correu, mano. Você não vai correr não, velho. Ah, não consegue me acertar aqui não, né? Eu não consigo te acertar aí. Ah, não, de novo não, né, velho. O certo, o certo é rápido, rápido, rápido. Mano, esse bicho é muito forte, velho. Ele não cai não. Ele tá tentando me pegar, ó. Ai, ai, ai. Agora ele tá puto. Ui, ai, ai. Tá puto, tá puto, tá puto. Tá na frente, tá na frente. O bicho aí tá puto, mano. Ai, ele tá querendo matar outro dinossauro. Tá aí embaixo por quê? Você tá fugindo? Tá fugindo? Tá fugindo por quê? Tá fugindo por quê, hein? Vem cá, vem, vem pra cá. Tô sentindo a terra tremer, você tá perto. Você tá perto. Isso, vai pra cá de novo. Mano, eu tô achando que esse bicho não vai cair não, velho. Já fiz de tudo, mano. Acabou minhas pedras já, velho. Ah, tá aí caindo de novo, ó. Eu acho que eu peguei uns bichos muito fortes pra tentar domar, hein, velho. Será que ele é muito forte mesmo pra tentar domar, esse bicho aqui? Vai, desgrama. Cai. Cai. Quero que você caia. Podia ter como ver a vida dele, né? Eu já tô desistindo desse bicho já. Eu vou dar umas ferroada nele, velho. Hum, tá querendo correr. Ele tá ficando noite já, mano. Ai, ai, ai. Nossa senhora, ele tá muito rápido, tá muito rápido. Corre, 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 corre. Nossa, ele me pegou. Nossa senhora, velho. Sai. Sai. Sai, sai, sai. Isso, 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 isso. Corre, moleque. Corre, corre, malandro. Que isso, velho. Bicho de zirama. Toma uma pedrada. Só aí, tiozão. Vou te botar aqui agora e vou te dar tanta ferroada. Vem, vem. Nossa, veio dois. Eu tô doido de eu ver dois, velho. Minha mãe do céu. Sem querer eu bater em outro, velho. Me dá uma cagadinha ali, mano. Tem dois, velho. Putz, greda, sem ver por cima. Inteligente, inteligente. Eu morri. Minha mãe do céu. Minha mãe do céu. Era uma vez. Era uma vez. Um lugarzinho no meio do nada. Era uma vez. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ele tá na água tentando me pegar e não consegue. Nossa senhora, eu tô com o seu quebrado, velho. Que que é isso? Que prejuízo, velho. Nossa, e agora? Como é que eu vou me curar? Não tava comendo a água. Nossa, ele tá doido de vim pra me pegar. Nada, 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 nada. Vambora, vambora. Nossa senhora, velho. Me paralisou. Bicho, eu tava batendo em um e apareceu outro. Tá, guys. A gente vai voltar pra nossa casa aqui. Vamos replanejar as coisas. Porque realmente deu muito ruim aqui, tá? Não era pra ter acontecido isso. E eu acho que é melhor a gente voltar pra nossa casa. Não sei se eu vou voltar lá. Mas esse dinossauro tá me seguindo, velho. Vou usar a mesma regra do GTA, mano. Vou voltar na minha cama. Já que eu morri, eu esqueço que aquilo ali aconteceu, tá ligado? Então eu não vou me vingar do dinossauro, mano. Caraca, olha como é que tá meu cabelo. Agora que eu tô vindo, velho. Nossa, olha meu cabelo. Como é que tá minha barba? Nossa, como é que eu faço pra tirar isso aqui, mano? Meu cabelo e minha barba. Tem como? Nossa, tem tesoura. Será que é isso? Vai ser de obsidian. Eu não tenho isso, obsidian, velho. Ou tenho? Vai saber se eu tenho ou não. Ih, mas tesoura não dá pra fazer aqui, né? Tem que ter aquelas mesas mais avançadas. Mesa de ferreiro. E mesa de ferreiro? Mesa de ferreiro. Vamos ver quanto que ele precisa fazer. Mesa de ferreiro, cadê? Couro, madeira, metal fundido, mano. Como é que eu já falei metal fundido? Vai ter que ter fornalha. Forja aqui, ó. Forja. A gente precisa de forja. Demorou. Forja. Tá aqui a forja. Couro, fibro, madeira. Ah, isso aqui tudo a gente tem. Dá pra gente meter uma forja aqui já, hein? Calma aí, então. Preciso de duas pedras. Vocês estão de brincadeira, mano. Duas pedras não me deixam fazer a parada, velho? Vocês acreditam numa parada dessa? Agora eu vou precisar de mais uma pedra. Por que eu tô pesando dois, mano? Tá. Vamos pegar a quantidade certa de pedra que faltava. Vamos meter uma forja aqui dentro. Pronto. Fabricando forja. Vamos fazer velocidade de movimento. Deixar nossos caras aí mais rápido. Ah, tá. De boa. Vamos botar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Agora a gente tem forja. De boa. Agora pra fazer eu preciso de ferro. Onde que eu vou achar ferro? Eu teria que... Vamos ver aqui. Picareta. Ó, já dá pra gente fazer picareta de metal. Já desbloquei o picareta de metal aqui. Tranquilamente. Tá, aqui. Vamos acessar aqui. Cadê? Cadê? Inventário. Tá, aqui provavelmente a gente vai ter que botar madeira e ferro. Onde que a gente acha ferro? Eu tenho ferro aqui dentro já. Ah, porque eu tinha pego ferro. Lá no meu loot deve ter ferro, mano. Hum, é aquelas pedras diferenciadas. Metal. Ó. Então a gente pega o metal e pega madeira. Sabe o que é isso? Vamos ver aqui. Acessar. Metal e madeira. Acender fogo. É isso mesmo. Aí, ó. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Aí, ó. Lá a gente tá com fornalha, mano. Ô, caralho. Acendeu fogo. Aí. Vamos ver se vai virar metal aqui. Aí, ó. Metal fundido. Beleza. Ela tá virando metal fundido. Com isso aqui a gente vai fazer outras coisas. A gente precisa de quantos dela? Deixa eu ver. A gente precisa de... Metal fundido 5. Então a gente precisa de couro, madeira e pedra. Deixa eu pegar pedra. Que falta pedra. Deixa eu ver se por aqui tem pedra. Já que deu ruim, né, mano? Pelo menos a gente vai deixar duas coisas importantes prontas aqui, ó. E já tá tranquilo. Mais metal. Essas pedronas pretas aqui. Não é nada. É só água mesmo. Deixa eu ver quantas pedras a gente pegou. 80. Já tá de boa. Dá pra gente fazer um negócio lá também. Eu estou com calor. Eu tô de boa. Eu sei que eu tô com calor, mano. Preciso beber água daqui a pouco. Cadê? 5. A gente já tem 5 aqui. Peguei o 5. Mesa. Aí, ó. Dá pra fazer a mesinha. Tranquilo. Aí. Nossa casinha já tem mesa. Aí. Caramba. Deixa eu botar velocidade aqui, velho. Fortune. Fortune. Fortitude. Fortitude. Vamos ver o que liberou pra nós. Liberou coisa de madeira. Roupa diferente, ó. Roupa de couro. Hum. Essas roupas aqui, sim, hein. É essas roupas aqui que a gente vai ter que fazer, hein. No próximo vídeo, hein. Essas roupas aqui vai ajudar nós pra caramba, velho. Deixa eu posicionar aqui o bichano aqui, ó. Hum. Esse aqui vai ficar tenso pra botar, hein. O que eu vou fazer, mano? Vou botar aqui em cima, tio. Será que dá pra botar aqui em cima? Ah, dá pra botar aqui em cima, mano. Aí, ó. Safe, mano. Aí, ó. Isso eu vou dar casa, mano. Nossa, aqui a gente vai poder criar várias coisas com essa aqui, hein, velho. Um em cima da casa, outro embaixo da casa. Aqui é pra fazer os negócios, de boa. Eu tô muito quente, tá tranquilo. Deixa eu sair de perto do fogo ali. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de domingo aí. A gente deu uma ruim ali? Aí, tá começando a chover. Beleza, beleza. Isso aqui é bom que tava calor. O bom é que eu tô achando que depois que eu morri, o bicho pode voltar, os aqueles bichos que voam. Aí sim vai ser top, mano. A gente vai tentar caçar ele depois. Porque tá ótimo, mano. Os bichos sumiram aqui, velho. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho